O museu é um equipamento cultural de grande importância para a sociedade porque nele está contida a memória de um tempo. Trazendo o passado para o presente. É um espaço onde você pode guardar a memória, a história, os saberes, os fazerem. Eles têm a função de comunicar a história de determinado período, a história de determinado segmento. Então, a importância dos museus para a sociedade é fundamental porque vai além do material, parte do acervo material para chegar no imaterial, nas histórias que compuseram esse acervo, nas histórias que foram vividas através desse acervo. A palavra museu vem desde a época da Grécia, que guardava um lugar especial de guardar, ligado às musas, às musas gregas. Mas, na concepção mais moderna, é um local de memória. A visitação a museus vai muito além somente de verificar uma peça, ou mobiliário, ou uma obra de arte. Mas, ele traz essa bagagem da arte local, da cultura local, da identidade e memória de um povo. Então, ele transmite, na verdade, vários conhecimentos, vários saberes, que ajudam na formação de uma sociedade, de uma comunidade como um todo.